MÚSICA 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 que na minha frente cê não é preciso, você não é preciso Então conto os versos, cê tá meio indecisa Por isso hip hop meu, eu conto a camisa Relaxa, eu sei que quando eu rimo, você curte a brisa Pegue, analisa, eu pego e passo Cê tentou contar, não deixei rastro Tô na Alencastro, acabando com você Cê é idiota, pelo visto só revanche, teve chance e jogou fora Jogo fora porque aqui parceiro eu apavoro E desse jeito aqui meu parceiro cê já degolo Eu degolo o MC Rui que é na minha frente, eu tô chapada Mas aqui eu bato o MC incompetente E a rima, cadê? Cê tem tomado a pena aqui Eu não pude perceber, cê não entende? Por que ele te dispara? Cê descida o seu coração e BPM O beat bate e o seu para Não para? E já destravo Até porque parceiro aqui eu trago e eu te trago E eu já trago, a essência que é rara Por isso que é só putilado e é tomada pra dar na sua cara Eu trago, eu trago Falta o ar, cê não rimou, você só tragou do cigarro Tá fraca? Por isso faço isso de coração E as rimas saem da minha mente, a sua falta no pulmão Família, por favor, palmas pra batalha aí, por gentileza Todo rodo que for maneiro, cês vão bater palco Faz barulho, quem gostou do MC Angel? Faz barulho, quem gostou do MC Lit? 1 a 0 Lit, tudo que vai! Aê, levanta a mão geral que ficou aí, pô É bermuda camisa com olhos tampado na meia, te tá no meu pé, fleckjack e o quê? Mata esse cara no trapo! E o quê? Mata essa cara no trapo! Bermuda camisa com olhos tampado na meia, te tá no meu pé, fleckjack e o quê? Mata essa mina no trapo! E o quê? Mata essa mina no trapo! Eu chego e quebro O beat drop e eu volto Relaxei, eu nem me revolto Cê acha que cê tá de escolta, mas eu te escolto Acha que é zica, mano, já ganhei na loto Quebro, de fato é o MC que tá na frente Cê falou que eu sou incompetente Enquanto isso eu martelo na sua mente Cê tentou mandar ataque, mas não foi suficiente Então, te dou a proposta de cê fazer uma resposta Sua guima foi uma aposta, por isso cê vai de trás Cê não aguenta, mano, cê não traz Ah, não travei, mano, eu sou sagaz Sou tipo só uma métrica, só esperei o beat voltar Pra ele poder encaixar, quanto você é menos esperar Não acaba o meu ar, a ponte na sua cara Eu vou jogar Ah, alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Quando ele tá rimando, acho que pulmão aqui Já tá perdendo o porquê, mas era aqui Eu sou do BPM, as suas pernas treme Desse jeito mesmo aqui, parceiro, você não É sagaz, falando meu pulmão, eu tô atragando Mas o seu coração aqui ficou para trás Ficou para trás Mas a rima cê não foi sagaz, ó Ah, 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 ah Eu voto assim, tipo Um beat trava, eu voto Um lead, não fica para trás Copia a rima do Samuel, cê não tem a sua própria Pra quem diz que representa a vida, eu esperava muito mais Ah, mas fica para trás, cê representa do Rabel Eu não tô falando nada aqui, rapaz Cê representa a dos outros E agora meu parceiro aqui, cê calma a sua casa E a rima faltando de novo A batalha é de rimes, cê tem que entender Relaxa, eu te passo uma aula Você vira minha aluna e eu ensino pra você Quem é que falou é do Rabel? Mano, eu citei o nome lá do Samuel Então presta atenção, não tira a palavra da boca Se não faz nenhum parceiro, a dois tiros, cê vai pro céu Eu já desci porque eu sou a índio Desci agora porque eu faço aqui, é competente É cair porque é tipo assim Tá e bate com a sua frente Ah, agora meu parceiro aqui Desse jeito mesmo, vou improvisar Cê fala que eu não represento as minas, represento Fazer 90 também, a porra do CPA Ah, agora cê te representa Só que sua rima não sustenta Cê fala que você é a anjo que foi caída Pena que no freestyle cê nunca argumenta Só que você é muito fraca Você não honra a conduta com o Mike A grande coisa, o diabo não veste pra dele Tá na sua frente, de peito e de Nike De peito e de Nike Por isso que agora parceiro você já tá caô Não marcou o gol, porque que agora Já falo, cê arma é o complô Mas agora já destravo Porque aqui meu parceiro seu é não arrumar nada Travando na minha frente Por isso que eu só falo que você na sua bolsa Só tem a decorada Família, palmas pra batalha Família, faz barulho Quem gostou da MC Angel Faz barulho Quem gostou do MC Lich Família, muito barulho Pra Angel que deu as caras Lich pra as minhas falas